O Relia é um remix da primeira versão do Escola Digital. Não sei se vocês conhecem o Escola Digital. A gente quer muito colocar num referatório o que tem licença aberta, porque não é fácil o professor encontrar, eu quero dar a minha área do conhecimento, eu quero achar o que é aberto da minha disciplina curricular, eu quero achar no tipo de mídia XYZ. A gente está fazendo esse trabalho agora, só que a gente está fazendo também via financiamento coletivo, porque a gente vai fazer de qualquer jeito, então é um financiamento flex que a gente está pedindo para as pessoas colaborarem, mas a gente vai fazer de qualquer jeito, porque nós como organização, a gente não tem um mantenedor, a gente não tem uma empresa financiando, a gente trabalha pelos projetos que a gente realiza. Então para a gente fazer isso, que é uma coisa que a gente acredita, e de fato vai ser muito importante para quem quer usar ré, quem está no dia a dia querendo achar, é mais fácil eu colocar o que eu consigo achar nos repositórios do que eu ir em cada um dos repositórios. Então eu coloco os repositórios, quero música, quais são os repositórios que me oferecem música? Porque isso está muito disperso e dificulta o uso, não só o uso, mas as possibilidades de criação, e onde as pessoas podem colocar os seus materiais.